E o Agricultura BR traz agora a prática de valores com a soja na região centro-oeste do país, começando pelo estado de Goiás. Você vai ver os efeitos que se tem da pressão causada por uma safra muito forte no Brasil, a maior safra da história do país, além de outros elementos, como a própria soja negociada em Chicago, que sofre pressão por conta da grande safra norte-americana da temporada 16-17, que totalizou 117 milhões e 210 mil toneladas, a brasileira, que de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, alcança 111 milhões de toneladas, além disso, a questão do câmbio aqui no Brasil, que caiu frente aos valores que eram praticados no ano passado. Então vamos começar vendo primeiro 60 dias, para ver como é que se comportou o preço da soja em Goiás, e depois a gente vai ver agora a última semana. Primeiramente, 60 dias, queda de 5,95% para os valores médios da soja, saca de 60 quilos no estado de Goiás. No dia 24 de fevereiro, o valor era de R$ 63,00 a saca. No dia 23 de março, um mês depois, chegou a R$ 59,50. No dia 3 de abril, dentro desse intervalo aqui, é o menor valor, chegou a R$ 55,50, mantinha esse piso em 18 de abril, R$ 55,50, mas observe que entre os dias 18 e 27 deste mês, recupera-se e recupera bem. Chega a R$ 59,25 a saca de 60 quilos da soja no estado de Goiás, se valendo principalmente do que aconteceu com o câmbio, que melhorou, e a soja na Bolsa de Chicago. Entretanto, a queda ainda é de 5,95%. Agora vamos ver um período um pouco mais curto para os negócios com soja lá no estado de Goiás. É o que nós trazemos agora, pode trazer aqui na tela, que nos últimos sete dias, o estado de Goiás ganha. Então, no período mais curto, há realmente um valor melhor para o produtor de soja, para quem tem soja a comercializar. E se perdeu 5,92% em 60 dias, ganha 5,80% em sete dias. No dia 12 de abril, o valor era de R$ 56,00 a saca. No dia 18, recuou a R$ 55,50. O valor era mantido no dia 24. Já no dia 25, subia para R$ 58,50, e neste 27 de abril, sobe para R$ 59,25 a saca de 60 quilos da soja no estado de Goiás. Vamos acompanhar agora a mesma análise, mais para o estado de Mato Grosso do Sul, que nos últimos 60 dias registra uma queda também próxima a 6% no preço da saca da soja. Mais movimento que foi contrário mais recentemente. Vamos relembrar então os últimos dois meses do mercado sul-mato-grossense do grão. No dia 24 de fevereiro, o valor praticado no estado era de R$ 59,00 a saca. No dia 24 de março, já caía para R$ 55,00, vindo para R$ 52,50 no início deste mês de abril. No dia 5, esta era a cotação. No dia 18, os valores registravam mais perdas ainda, fechando ao valor mínimo desse período analisado, a R$ 51,50 a saca. Nos últimos dias, no entanto, o preço da soja vem recuperando no Brasil, em virtude da alta da soja em Chicago e também da alta do dólar frente ao real. Na data atual, dia 27 do mês, já retorna ao patamar mais próximo, lá de trás, do mês de fevereiro, estando agora em R$ 55,50 a cotação da soja em Mato Grosso do Sul. Agora a gente acompanha esse último trecho dessa análise, os últimos dias, para ver em detalhes o mercado em destaque. Veja que nos últimos sete dias, portanto, há uma alta superior a 6%. Os valores no dia 12 do mês estavam em R$ 52,25. No dia 18, caíam para R$ 51,50. Foi aquele dia onde houve a cotação mais baixa dos últimos dois meses. Já no dia 20 do mês, começava a recuperar, registrava ganhos, vindo para R$ 52,00 a saca. No dia 24, subiu para R$ 53,00 e nesta semana, comércio continuou ganhando. Na data atual, quinta-feira, dia 27, preço da saca de soja em Mato Grosso do Sul já é de R$ 55,50. No estado do Mato Grosso, os últimos 60 dias foram marcados por uma queda de 4,68% para o preço médio da saca de 60 kg da soja naquele estado. Vamos ver, então, o que aconteceu? Temos aqui dois meses, no dia 24 de fevereiro, valor de R$ 58,75. No dia 21 de março, R$ 55,50. No dia 5 de abril, negócios a R$ 52,00, o valor mais baixo desse intervalo. No dia 18 de abril, chegava R$ 52,25 e se recupera no dia 27 e vem para R$ 56,00 a saca. O que nós podemos ver é que nesses 60 dias, o valor da saca da soja no Mato Grosso já se recupera, já desde o dia 21 de março. Então, se a gente fosse comparar, já teria os patamares que eram praticados lá naquela data. Mas foram os últimos sete dias mesmo, com aquela ação em relação à soja em Chicago e também uma recuperação do dólar aqui no Brasil, que fez com que os valores da soja em todo o país, mas o destaque agora é centro-oeste, principalmente Mato Grosso, se recuperassem. Veja só como sobe, sobe forte a soja em Mato Grosso em sete dias. Sete dias vem com 7,69% de alta, porque no dia 12 de abril, o valor era de R$ 52,00. No dia 17, subiu para R$ 52,75. No dia 22 de abril, ficava praticamente estável em relação ao dia 17, a R$ 52,50, mas sobe forte no dia 25 para R$ 54,00 e no dia 27, agora sobe mais ainda, sobe mais R$ 1,00, vindo para R$ 56,00 a saca de 60 kg, portanto alta de 7,69%. A frente fria que estava na região sul do Brasil já avança agora para o sudeste e causa chuvas nesta região sudeste e também no centro-oeste do país, gerando benefício então para aquelas áreas produtoras de milho safrinha. Saber agora com a Nadiara, quanto que essa chuva traz benefícios então para as lavouras no campo. A frente fria que chegou ao sudeste durante a quarta-feira ajuda a organizar a umidade da Amazônia sobre o interior do país, como a gente pode observar aqui nas imagens de satélite. Esse sistema avança pelo oceano, organizando bastante umidade e nuvens carregadas sobre as áreas produtoras de milho e segunda safra do interior do centro-oeste de São Paulo e também do Triângulo Mineiro. Inclusive, nesta última madrugada choveu forte em algumas cidades produtoras. No Triângulo Mineiro choveu mais de 20 milímetros e algumas localidades de Goiás, inclusive região de Rio Verde, já receberam mais de 38 milímetros. Então é uma chuva que ajuda bastante na recuperação da umidade no solo. E tem previsão de mais chuva pelo menos até o final de semana. O índice de umidade no solo encontra-se um pouco mais baixo aqui do interior mineiro até partes do centro-oeste por causa da irregularidade da chuva nesses últimos dias. Mas agora, com o aumento das chuvas, essa umidade deve voltar a subir. Até pelo menos o final de semana, deve chover mais sobre o interior de Minas Gerais, onde o volume pode chegar até 30 milímetros. E também tem previsão de chuva entre o norte de Mato Grosso do Sul, interior de Goiás e Mato Grosso. Nestas áreas, a chuva será mal distribuída. Algumas cidades podem receber um volume um pouco maior, outras cidades terão tempo mais seco. Mas mesmo assim, é uma chuva que ajuda a recuperar a umidade do solo na maior parte das áreas produtoras. Enquanto isso, o ar polar segue predominando no sul, em partes de São Paulo e no sul de Mato Grosso do Sul, mantendo o tempo aberto e as temperaturas baixas. Só que, por enquanto, não há risco de geadas nas áreas produtoras de milho, segundo a chafra. E no decorrer do segundo período, entre os dias 2 e 6 de maio, o tempo fica mais seco sobre o interior do país e, com isso, as chuvas diminuem, desde o interior do sudeste até boa parte do centro-oeste. Chove aqui na faixa leste do sudeste, partes do sul e oeste de Mato Grosso do Sul e o oeste mato-grossense. Mas é uma chuva de baixo volume acumulado. E no terceiro período, do dia 7 ao dia 11 do mês de maio, segunda semana do mês de maio, tem previsão para aumento da chuva sobre o centro-sul do Brasil. E essa chuva mais generalizada deve beneficiar principalmente as lavouras de São Paulo, Mato Grosso do Sul, até Triângulo Mineiro, Sul de Goiás e partes de Mato Grosso. A chuva não terá grandes volumes de água, mas, ainda assim, deve ajudar na manutenção da umidade no solo. Já sobre o nordeste mato-grossense, nordeste, norte também de Goiás e partes de Minas Gerais, a expectativa é de predomínio do tempo seco nesta segunda semana do mês de maio. Então, vamos lá.